Falando em coisas visuais, lixo visual, há uma variação, os tipos dos partidos são tramados, eles arranjam sempre, eles que devem ser os guardiões para as pessoas não contornarem a lei, para não disfarçar, para não fazer truques, são os próprios que andam nisto. Isto, dessa GTP, Lisboa, 15 horas, 11 de novembro, isto foi tirado este fim de semana. Estamos a ver um pendente amarrado a um poste. Estão a ver, eu não sei como é que se chama este tipo de... Pendente, acho que é pendente. No outro poste há outro, e depois há outro, há outra, à volta, parece decoração de carnaval pela avenida toda abaixo. Depois não tiraram. Não há poste, não sei o quê. Ou seja, os senhores da intersindical, barra BCP, gostam muito desta fórmula. BCP gostam disto, mobilizam-se, camaradas, vamos todos, num dia vamos encharcar Lisboa, para a grande e gloriosa manifestação do 11 de novembro, camaradas, todos juntos, vai, tudo. Não lembro. Trabalho, trabalho pro bono, em nome do partido e do sindicato. Vem-me todo ali às quatro da manhã e pendurei aquilo tudo. Tirar. Está quieto. Deviam ser multados, de facto. Está quieto. É, mas... Agora, os partidos e os sindicatos são donos dos postes e das árvores de Lisboa. São. Oh, são. São. Olha... Tirar. Está quieto. Eu estou... Camaradas, vamos todos reunir e vamos tirar aquilo tudo, que aquilo é uma lixarada. E vivam, não sei o quê. Não, não fazem isso. Hora extraordinária. Nada, nada. Portanto, alguém vai ter que tirar aquilo. Agora, eu pensei numa hipótese. Não, não, mas há aqui uma hipótese. Há aqui uma hipótese. Põem-lhe outra vez. Há aqui uma hipótese. Por favor, Paiva. Que é... Será que isto é 11 de novembro de 2024? Eles já estão a anunciar a próxima. Queres ver? Queres ver? Pode ser. Já lá deixaram? Ok. Vamos poupar o material. Significa que fica até lá. O material não está ali o ano. Não está o ano. Ele já veio e queijar para o ano, porque já se sabe. O governo, pá, negociar com os sindicatos, as duas coisas demoram muito tempo, não é? As negociações demoram muito tempo. Não sabes se para o ano... Para o ano, os problemas continuam. Creve. E lá está. Mas há um partido que acha que quer limpar o país. Eles precisam de uma limpeza. Até fizeram-se tipo uns alvos, assim, umas coisas. Precisa de uma limpeza. Pá, empurcalharam o Marquês todo. E a cidade toda, que é este partido, é o Chegue. Pendentes também? Chegue. Não é o Marquês. Portanto, temos Marquês enxercado, com esporcado, com intersindical. Ah, não. E há coisas pendentes do Chegue em cima da Inter.